Prezados amiguitos Primeiro eu queria mandar um salve pra Duda De 10 anos Filha de um inscrito no canal Daniel Coimbra Não sei se ele é inscrito, mas ele assiste o canal E falou pra mim que a filha dele Gosta do canal, dá risada Acha legal E eu fico imensamente feliz É pra isso que eu faço o canal Pra trazer um pouco de alegria Para as pessoas Então eu queria mandar um salve pra ela Salve Duda Beijo pra você Também pelo seguinte Quase eu não vejo os meus vlogs Eu não fico revendo Tem alguns que eu nunca vi O pessoal me fala frase E eu não lembro mais De um vlog ou outro Esse aqui eu revi Porque eu achei que eu tinha sido muito crítico Do quadrinho Disney na Itália Eu acho que eu peguei muito pesado Falei que era muito ruim O quadrinho E eu falei Pô, será que eu Exagerei nisso daí Porque a gente Como eu falei também No vlog Eu dei esse crédito O quadrinho Disney Cara Deve muito a Itália A Itália Manteve o legado Disney Nos quadrinhos Pra frente Pra frente Ela conseguiu Sabe Dar a quantidade Da constância Da constância Nos quadrinhos Senão a gente Estava perdido A gente não teria Esses personagens maravilhosos Em história Em quadrinho Porque o Brasil O Brasil que fazia Parou de fazer Uma série de outros Acho que nos Estados Unidos Não fazem Uma coisa lamentável Mas de fato Eu não curto muito O quadrinho Disney Feito na Itália Aí eu estava conversando Com o meu amigo Johann Lager Que ele Ele lê bastante O quadrinho Disney Inclusive ele tinha Um amigo português Que mandava Os quadrinhos europeus Pra ele E ele falou Que acha que está Até pior Até piorou Do que eu me lembro Dos quadrinhos De Disney Feitos na Itália Eu falei Poxa Mas então Eu não sei Não sei o que fazer Aí eu estava Abrindo as figurinhas E me deparo Com esse Com essa Horrorosa imagem Que eu não pude Acreditar inicialmente Perguntei até pra ele Esse aqui é o Mancha Negra Tiraram a máscara Do Mancha Negra Sim Tiraram a máscara Do Mancha Negra Fizeram esse Sacrilégio Que era um personagem Misterioso A gente não sabia O rosto dele Perdeu toda a magia Inclusive Em várias histórias Segundo ele me falou O Mancha Negra Aparece sem Sem o capuz Absurdo Absurdo Inaceitável Não quero falar Nenhum palavrão Porque eu quero Deixar um Family Friend Esse vlog aqui Até pra Pra Duda Poder assistir E tal Mas vamos colar Algumas figurinhas O pessoal me pediu Olha só Primeiro vou mostrar Os cards pra vocês Muito bonitinhos Como eu falei Cara A card Ele não tem Muito sentido No Brasil A gente não tem Como dispor Como colocar eles Pra ver Pra ver e rever Mas são bonitos São bem feitos Sempre naquele A maioria Na levada Do quadrinho italiano Um ou outro Olha só Como esse pateta Que lindo Podia ter deixado Podia ter deixado os cards Só pras imagens clássicas O pateta mais Dos primeiros desenhos animados O Pluto O desenho clássico Do Pluto E aí umas coisas Que eu não gostei Uma coisa mais Mais modernosa Tá aqui 90 anos 90 anos Que eu não gostei Então vamos Então vamos aqui Fazer esse desagravo A imagem Do Do mancha negra Mas as figurinhas São lindas Cara Realmente ele dá um ar De festa Um ar festivo Todo o álbum Pelo que eu pude perceber Tem um astral Muito alto Muito bonito Muito bem feito Algumas Algumas Figurinhas Olha só que bonito São figurinhas mais Próximas Dos desenhos originais Olha só Mickey e o Tio Patinhas Realmente tem uma Dá gosto de ver Olha o mancha negra Aqui na sua Em toda a sua glória Não é isso? Esse é o mancha negra Que a gente quer ver Olha ele aqui Absurdo Então vamos colar Algumas Só pra gente Olha aí Eu queria Eu queria o álbum Nessa levada Cara Eu gosto do Mickey Com essa roupa Colar uma ou outra Pra gente Ah Os três Os três mosqueteiros Coronel Cintra Querido Coronel Cintra Olha aí Tem umas coisas Da Disneylândia Também Quando eu era garoto Eu era louco Pra ir pra Disneylândia Tinha um programa Do Silvio Santos Chamado Domingo no Parque O Silvio Santos Sempre teve uma ligação Forte com a Disney E aí ele tinha Lá nas gincanas Era garotado E ele dava Uma espécie de capacete Um elmo Assim Que tinha o desenho Da Disney O Mickey E tinha as orelhinhas Do Mickey Putz Eu era louco Pra ter aquele Acho que hoje Não tem mais Olha aí Clarabella A Minnie Lindo Vamos colar Algumas coisas Eu vou colar Só o vídeo Desse lado Porque do outro lado É chato Pra colar No Como é que é Na frente Da câmera Vamos ver se a gente A gente acha Alguma coisa Aqui Pra gente Que a gente Possa colar Esse é justamente O do Vai esse mesmo Vai Colar esse aqui Pra gente ver E realmente O O O álbum É todo festivo Ele dá um Você fica Feliz Cara De De folhear Esse álbum De ver as figurinhas É muito bem feito Muito bem feito A gente tem que dar o crédito Pra Pessoal da Disney Como eu falei Eu acho que A Disney A sede A Disney americana Deveria ter tomado conta Disso aí Desse projeto Não poderia ter deixado Ter terceirizado Mas Nem tudo é como a gente quer Olha só Toda vibe Ah Tá aqui a caixinha Pra postcards Mas eu não vou Montar a caixinha Porque eu vou guardar De Recordação 73 Vamos abrir aqui Número 73 Isso aqui é uma aventura Do Mickey É uma Uma historinha Você cola Inovador Pelo menos Eu nunca tinha visto No Brasil Esse formato Aqui Uma história Grande Relativamente grande Mas todos É desse lado Queria colar Desse lado Que é mais fácil Duro de colar Segurinha Que ele demora Pra você colar Se eu colar Direitinho Senão você vai ficar Tudo zoado Aqui já é a própria História Que eu tô Colando 73 Putz Que difícil Ah tá Você tem que tomar Cuidado Depois que você Cola o negócio Errado É terrível Não adianta Colar por cima Porque Sempre você vai Saber que Tá errado E aí Fica aquela tristeza Você nunca mais Vai ser feliz Se eu colar Uma figurinha Errada E não conseguir Descolar Infelizmente Você nunca mais Vai ser feliz Você não vai Conseguir dormir Você vai ficar Sempre pensando Putz Mas aquela Figurinha Tá Tá errada Tá colada Errada Ainda mais Se você Colar O Como é que se diz O O Número Errado Aí ferrou Aí você não Tem condição De Viver Em paz Enquanto você Não resolver Isso Mais ou menos Olha aí Então são os quadrinhos Você vai colando As figurinhas Não vou arriscar De novo Vou pegar um 263 Lá no fundo Mickey e seus Amigos Esquadros Horroroso Esquadros Disse o meu Amigo Johan Lager Que agora Eles boiam Esquadros E tudo Que é Chorinha Bafo de onça Adoro Bafo de onça 263 Lá no final Meu avô Ele Colecionou um álbum Para mim Do Popeye Quando eu era garoto Nos anos 80 Teve o filme Do Popeye E aí teve um Revival do Popeye Eu na minha cabeça De garoto Eu achava Que Popeye Era Inclusive o filme É da Disney O filme do Popeye Foi feito lá Na ilha de Malta Até hoje tem A vila do Popeye Eles reformaram E ficou em um lugar turístico Com o Robin Williams Coitado do Robin Williams Se suicidou Para você ver Como é que é a coisa A gente Pensa que não Mas o humorista Nem sempre Ele é engraçado Ele é feliz Ele pode ser engraçado Mas não é feliz Tudo bem que ele estragou O Popeye Mas eu ainda tenho Carinho pelo Pelo filme Se não me engano Foi o Julius Pfeiffer Que escreveu O filme do Popeye As músicas E tal Também um Quartunista histórico E o Meu avô Comprou algo E colou As figurinhas Para mim Eu era fanático Pelo Popeye Eu pegava Uma lata De De leite Colocava Alguma coisa verde Tipo Sei lá Alface O que tinha Não tinha rúcula Quando eu era garoto Não existia rúcula Eu não sei Quando foi Que inventaram rúcula E agora Estou enfiando em tudo Inclusive em pizza Pizza de rúcula Onde já se viu isso Gente Acho que era Espinafre mesmo Meu pai comprava No supermercado Ele achava legal E eu enfiava Na camisa E eu não gostava Porque ficava em volume Na camisa E no desenho animado Ele coloca na camisa E desaparece E aquilo me irritava Profundamente Por que eu morava No Ceará Nessa época E alguém Uma vizinha Uma coisa Tinha um Um irmão Que foi marinheiro Aí ela me arranjou Olha aqui O mancha negra Eu perguntei Mas não precisava Tá isso que tá aqui Aí eles me deram Daquele chapeuzinho De marinheiro Então eu botava Esse chapeuzinho De marinheiro Minha lata De espinafre Dentro da camisa E saia por aí Feliz da vida E eu tinha Esse álbum Durante muitos anos Eu tive esse álbum Então esse é um álbum Que você pode guardar Pra comprar Pra uma criança E tal Que curte o Mickey Tá uma febre isso aqui Então eu tô indo muito Na banca O pessoal fala Putz O pessoal tá Comprando e adorando Quando eu fui comprar Inclusive Teve um rapaz Que comprou Comprou o álbum E dois pacotões Assim Gastou 90 reais Até a inveja Aí ele falou assim Já dá pra ela começar Provavelmente a filha dele Sobrinha Sei lá Então tá uma febre A galera tá adorando Esse álbum Do Mickey Porque Existe uma carência Sobretudo agora Que abriu Tristemente Parou de Mas eu acho que a paninha Ele vai pegar Acho não Com certeza Isso aí é Questão de tempo A paninha Também é italiana Então tem tudo a ver Mas é isso aí Vai ficar muito longo Se eu for colar Mais figurinhas Aqui pra vocês Mas eu pretendo Toda vez eu falo isso Mas eu pretendo Colecionar esse álbum O álbum Dos DuckTales Eu não terminei ainda Ainda tem 30 figurinhas Para fechar Eu tenho preguiça De pedir na editora Mas eu vou pedir logo Antes que abriu Também pare de Fornecer as figurinhas Porque é o último álbum Tem esse Fator histórico O último álbum Disney Feito pelo Abril Esse aqui é da paninha Mas é isso aí gente Abraços O último álbum